Me fingindo de viúva... Ai, Orochi! E como é que é, pessoal? Salvatore na área! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui, me fingindo de viúva no Facebook. Orochinho! Mais um vídeo do Orochinho! O vídeo no canal principal dele, no canal do Orochinho, me fingindo de viúva no Facebook. Nós sabemos que o Orochi faz isto muitas vezes, não é? Ele fazia principalmente em live, quando fazia live, agora não está fazendo no momento, mas se calhar continua com esse... com essa atividade de fingir que é um velho no Facebook. Vamos ver ele em ação, então, no Facebook fingindo que é viúvo, ou melhor, viúva, não é? Já sabem como é que é vídeo original na descrição? Deixem like lá! Deixem like aqui e inscrevam-se no canal! É só carregar no botão que eu não fui inscrito, mexe-me por causa da tela e carreguem inscrever-se, por favor, mais de metade das pessoas que vê os vídeos. Não é inscrito no canal, é só descer um pouco a tela, há um botão que diz inscrever-se, carrega nele e faz-me deixar muito feliz, ok? Vamos lá! Me fingindo de viúva no Facebook! Orochinho! 3, 2, 1, play! Olá, amiguinhos e amiguinhas! Vocês estão prontos para uma saborosa diversão? Ok, vamos lá! Hoje vou levar vocês a parte mais estranha do meu mundo, que são os perfis de velho no Facebook. Perfis de velho, ok. Vamos lá, então, Orochinho. Cria a Eunice Eunice. Só você todinho. Ah, isso foi quando ele foi banido, não é? Meu Deus do céu! E uma coisa que eu não contei pra vocês é que esse realmente é meu passatempo, eu realmente passo muito tempo em grupos de velho, porque agora não tenho Twitter mais, então eu tenho que criar a minha própria diversão, e o que eu encontrei pra me divertir foi isso. E agora eu vou apresentar um pouco pra vocês desse mundo maravilhoso que é ter um perfil de velho. Esse aqui é o meu perfil no Face, essa é a minha foto, essa aqui é a minha foto em 3D, porque todo velho faz isso no Face, e é bizarro, é creepy. Esses são os grupos que eu estou, mulheres gostosas, fãs do Geraldo Luiz, Rondônia Online, mulheres mais belas, aposentados, solteiros, divorciados, grupo das viúvas, porque eu sou... Grupo das viúvas? Que grupo é esse, velho? Uma viúva nesse perfil, essa é a minha história. SBT, entretenimento, e outras coisas estranhas. Eu uso uma própria foto minha no Face App, porque assim eu não vou estar usando a imagem de ninguém, eu não vou estar fazendo um velho esquisito bater por dita pra foto de ninguém, então eu já tenho minha consciência limpa quanto a isso. Pronto, é, realmente é verdade, aí pronto. E tem egípcio nas minhas mensagens. O indiano e egípcio são duas nações que tem uns velho bem estranho, que te ligam o tempo inteiro, então você tem que bloquear eles direto. E agora vamos a algumas conversas que eu tive antes de começar a gravar esse vídeo. Primeiro, velho. Esse rapaz aqui, o Leandro, ele me chamou mandando uma mensagem de boa noite, com várias e belas mensagens de boa noite. Jesus é o caminho da verdade. Boa noite. Boa noite, que Deus te abençoe. Boa noite. Aí ele me mandou, Oi, gata. Aí eu falei, Olá, belo vídeo. Então ele mandou um áudio. Oi, gata. Boa noite, meu bem. O que você está fazendo de boa? Fala aí, vó. Eu quero ver sua voz. Aí ele me falou, quer ouvir minha voz. Eu falei, estou ali. Minha voz, eu quero ouvir minha voz. Estou ficando a casa, haha. E aí ele falou, Alô, mãe, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou muito formado na leitura, não, entendeu? Eu entendo pouca coisa. Eu queria que você falasse, ficava mais melhor para mim. Ah, ele disse que não consegue ler bem, é isso? O pessoal está me chamando de mãe. Meu Deus, Shabata Muhammad está ligando para você, foda-se. Nossa, egípcio é um negócio que me irrita. Eles ligam, não importa se estão sendo recusados. Olha aí. Blocaia, blocaia, blocaia. Essa é a foto real dele, ele botou um gostoso, achando que ninguém ia ver a foto real dele. Tá, voltando para o Leandro. É, pode funcionar. Não, não funciona. Não funciona. É um cara que não sabe ler e escrever, e as únicas palavras que ele sabe escrever é Oi, gata. E ele entende sim e não. E ele queria que eu mandasse áudio, mas não tem como eu mandar áudio. Aí eu perguntei para ele, você não sabe ler? Aí ele mandou um emote, porque ele não conseguiu ler essa frase. Ah, coitado, velho. Eu disse, fala. Eu falei, pô. Pera, mas como é que consegue ter Facebook sem ler? Como é que criou a conta, velho? Pô, aqui é foda. Porque existe uma desigualdade social, existem pessoas que não sabem ler, mas se você não sabe ler, o lugar ideal para você não é numa conversa de chat. É, e não é no Facebook. Se calhar é aprendendo a ler. E depois, no fim de aprender a ler, vai para o Facebook. Não é? Não é? Ah, você não pode falar, porque o seu marido está aí perto. É, bota aí sim ou não. Ele falou, bota aí sim ou não, o seu marido está aí perto. Eu falei sim. Eu só posso falar sim ou não? Eu falei sim. Pronto, ok. Tá certo. Eu queria saber que você tem WhatsApp. Tem? Se você tiver, me dá o número, por favor. E aí eu pensei, por que ele quer o meu número do WhatsApp? Por que ele quer conversar comigo? Eu já aguentei muita coisa de véio. Mais um véio que não sabe ler e ainda assim quer conversar. É estranho. Eu acho que você exige muito da minha paciência. Aí ele mandou minha foto, escreveu linda. Aí eu disse, você é fofo, querido. Você é muito linda, viu? Sério mesmo, viu? Esse seu marido tem um assorte muito grande. Arrumar um moleque, né? Você é linda. Eu me sinto muito... Esse teu marido tem uma assorte muito grande. Estou confortável ouvindo esses áudios desses véios. É, eu imagino. Tenho certeza que eles estão com a mão no pau enquanto eu estou no áudio. Mas eu já estou aprendendo a acostumar com isso. E esse aqui é uma espécie de... Ok, Orochi. Ainda bem para ti. Ele não se importa que eu falei para ele que eu tenho um marido. Deixa eu ligar para o Leandro, vai. Vou ligar e conversar com ele. Ok. Mano, como é que ele vai fazer? Será que vai utilizar alguma coisa para mudar a voz? Provavelmente. Boa noite. E aí? Só mais que você, tá? O que é isso aí? É, meu bem. É, é assim, não. É, meu bem. Deixa eu te ver, vai. O que é que eu estou assistindo? Oi, Leandro. Oi, Cata. Tudo bem, Leandro? Tudo, meu amor. Deixa eu te ver? Quer me ver? Quero. Quer me ver, Leandro? E aí, irmão? Que porra é essa, caralho? Que porra é essa, Leandro? Tá falando com a minha esposa, irmão? Eita porra, mano. Filha da puta. Ai, porra, não. Você vai morrer, irmão. Você vai morrer, filha da puta. Você é onde você mora. Eu estou vendo o seu Facebook aqui. Que porra é essa, Leandro? Conversando com o homem? Que merda é? Esse filho da puta vai morrer. E você também. Eita porra. Mano, que... Eu nem estou a conseguir reagir bem, mano. Eu não estava nada à espera. Você ligou? Eu não sei por que eu tentei fazer uma voz de homem viril e macho. E parecendo uma criança fazendo voz grossa. Não, não. Ficou bom, ficou bom. A verdade nunca vai chegar. Ficou bom, Oroki. Eu não sei nem como eu leio o que o Leandro quer dizer. Eu não sei os pensamentos dele, porque ele não sabe escrever. É, coitado. Eu estou fazendo sons estranhos. Achando que era uma mina. Agora eu vou mostrar pra vocês um que eu achei muito bom. Ah, velho. Meu Deus do céu. Para, para de me ligar. Seu filho da puta. Seu verme. Você nem fala minha língua, porque você quer me ligar para colocar seu pau de fora. Seu pau nem é da mesma língua que eu. Bom, esse aqui é o James. Ele me mandou aproximadamente centenas de mensagens com a foto dele. Na verdade, não é a foto dele. Todas são um vídeo dele. E aí, são várias fotos dele com alguma música. E cada um desses vídeos tem cinco minutos. Meu Deus. E ele mandou faixas. Meu Deus. Eu achei estranho. Eu achei indagante. Eu juro que eu achei indagante o cara mandar tanta foto de si mesmo. E aí, ele falou. Boa noite, querida. Tudo bem? Desejo um feliz domingo a você e família. Meu nome é James. Sou professor aposentado e jornalista. E aí, eu achei. Ok. Eu não vou zombar do James, porque ele parece ser um rapaz legal. Eu não quero zoar da cara de um maluco que está me respeitando como mulher. Ele não chegou aqui sem... Está me respeitando como mulher. Oroxinho 2020, velho. Não dá puta nem nada. Mas eu resolvi dar uma stalkeada nele. E ele tem uma revista online que se chama Revista Executiva Brasil Online. E ela existe. E é realmente dele. Só que o que acontece é que nenhuma notícia aqui foi publicada por ele. E as abas de notícia que tem aqui levam você para outro site. Como, por exemplo, Educação te leva para o UOL. Esporte te leva para o Globo Esporte. Famosos te leva para o Globo.com. E quando eu estava aqui, eu cliquei em todas essas abas. E a única delas que realmente tem alguma coisa é a aba Quanto Tempo Vivem os Animais. E aqui tem uma tabela com vários animais e o tempo de vida deles. E eu não sei por que essa aqui... Por que? Mas por que aqui? Por que? Por que? É a única aba que funciona do site do James. E nessa aba de animais e seu tempo de vida, existe uma frase aqui embaixo. Material de fonte desconhecida. Extraído de uma página avulsa de uma revista brasileira não identificada. Ou seja, a única aba real do site de notícias do James é uma aba de fonte desconhecida. Ou seja, isso aqui é mentira. Isso aqui não é comprovado. Não é... Pois, pode ser mentira e pode ser verdade. Mas provavelmente tem muito erro, sim. Tem muito erro. Esse é o site do James. Que eu resolvi não importunar a vida dele porque ele parece um cara legal. Mas agora vamos ver as conversas dos velhos que eu resolvi importunar a vida deles. Se eles merecem. Vamos lá. Esse aqui é o Robério. Ele me mandou, boa noite, meu bem. Você é muito bonita demais. Você é muito bonita demais. Eu já pensei, bom. Esse aqui vai ser fácil de desdobrar na conversa, né? Eu falei, você acha mesmo? E ele respondeu, você é linda, meu bem. Você é casada? Sou viúva, meu lindo. Eu sou solteiro. Você tem namorado? Não. Estou sozinha há muito tempo. Eu também, meu bem. É triste, né? Me sinto sozinha desde que meu marido morreu. Eu não sei se consigo seguir em frente, Robério. Você está... Ela ainda diz o nome. Eu disse ela. Eu disse ela. Eu estou a comprar a personagem do Orochi, meu Deus. Você está procurando uma mulher para coisa séria ou para uma noite casual? Eu já tentei explicar para o Robério que eu quero uma coisa séria. Eu não quero que ele me coma e vá embora. Uma coisa séria. Um halasonam eto sério. Eita, porra. Nossa, eu ia adorar um halasonam eto. Você é safado? Eu não. Por que, meu bem? Quer me vir de calcinha? Eita. Esqueci que eu tinha falado isso. Mande seu calcinha. Mande seu calcinha. Cadê, meu amor? Eu gostei muito de você, meu bem. Você gosta de negão? Adoro um negão. Você gosta, meu amor? Estou molhada. Posso te mandar? Sim, meu amor. Eu mandei uma foto estranha para ele. Ô, bucita linda. Não era uma bucita a foto estranha que eu mandei para ele. Então, mandaste o quê, mano? O que é que tu mandaste? Me manda um áudio safado. Eu perguntei ao Robério. Ô, bucita linda, viu? Ah, se eu tivesse aí, eu ia fazer você gozar três vezes. Três vezes. O Robério tá me mandando. Eu ia fazer você gozar três vezes. No papo safadinho, enquanto toca um forró de fundo, era tudo que eu queria ouvir do Robério. É, claro. Aí eu respondi. Eu nunca gozei antes. Meu marido não me comia direito. Por que você nunca pegou um negão tarado? De que você pegasse eu, você ia gozar três vezes em cima da minha pica. Você ia gozar três vezes em cima da... Eu ouvi, gente. Não vou retirar. Ai, meu Deus do céu, velho. E esse é o padrão desses caras. Os caras até conversam normal até certo ponto. Mas eles já estão sozinhos e tristes há tanto tempo que se você der uma cutucada, o cara já vira um primata dos infernos. Eu mandei uma foto aqui que eu nem lembro o que era, mas não era uma vagina. E ele achou que fosse uma vagina e começou a se comportar igual um primata. Aí eu respondi. Nossa senhora, eu estou tremendo de tesão. Eu ia passar a minha mão todinha no seu corpo. Ia lamber seu... Seu... O binguinho. Ok, já está a começar a ficar... Passou do engraçado para porco só. Estava engraçado e porco, agora está só porco. Pessoa a bundinha todinha até você gozar da minha boca. Ele falou que ia lamber a minha bundinha até eu gozar na boca dele. Eu achei isso estranho. Eu não sei se outras pessoas gozaram na cara dele com a bunda. E aí eu comecei a tentar investir em coisas estranhas para ver qual que era a pira do Robério. Aí eu perguntei, você gosta de chupar a cu? Aí ele não respondeu e só falou, você gostou, meu amor? Aí eu falei, eu adorei. Estou aqui na minha cama toda melada. Até me caguei um pouco de tesão. Meu Deus, Orochi. Mano, eu quero muito ver o que ele vai dizer. Meu Deus, que vergonha. E aí ele falou, eu posso ver você na ligação, amor? Aí eu falei, vou limpar o colchão antes. Depois eu ligo. Mas estou tão safada ainda, meu Deus. Você pode me mandar uma foto dos seus ovos? Só que só dos ovos, sem o pênis. Por quê? Aí ele mandou uma foto que eu deletei. Porque eu estava jantando na hora. Só que era só o pênis dele, sem os ovos. E aí eu perguntei, onde estão os ovos? E ele disse, manda a sua, meu amor, de novo, que eu mando. E eu achei estranho. Porque eu pedi explicitamente uma foto dos ovos dele. E ele mandou uma foto do pau dele, sem os ovos. Mano, parece quando vais a um restaurante e pede-se uma coisa e vem outra completamente diferente. É tipo, nossa, eu quero... Eu nem vou dar exemplos. Eu não vou dar exemplos. Eu comecei a achar que o Robério pode não ter ovos. Porque ele continuou negando os ovos para mim. Aí eu comecei a entrar em outras piras. Eu esqueci o bagulho do ovo. E eu falei, você pode fingir que se chama Carlos? Eu ainda não superei a morte do meu marido. Aí ele falou, sim, meu amor. Nossa, ele vai com tudo. Aí eu falei, manda um áudio dizendo, é o Carlos aqui, Eunice. Eu ainda te amo muito. Meu Deus, que doentio. Estou aqui, tá tudo bem. E ele fez isso. Oi, meu amor, aqui quem se chama é Carlos. Aqui quem se chama. Eu te amo muito, viu. E você, tá bem? O cara acabou de aceitar tranquilamente se passar pelo meu marido morto. Meu Deus, aqui se chama Carlos. Nossa, Carlos, que saudade. Hoje eu conheci um homem e estou seguindo minha vida. Robério, o nome dele. Estou apaixonada por ele, Carlos. Eu só queria ver você, Eunice. Todinha nua. Eu te amo. Nossa, é logo, eu te amo. A resposta dele para isso foi que ele me ama. Ele me ama. Ele quer me ver nua. Eunice, eu te amo. Quero ver você toda nua. Tá, aí eu comecei a tentar pedir para ele trocar o nome do Facebook dele para Carlos, porque... Ah, isso aí era muito complicado. Ia dar mais imersão para mim. Eu queria reviver os bons momentos com o meu marido morto. E ele não quis trocar o nome. Na verdade, ele quis, só que eu acho que ele não soube como fazer. Deixa eu ver esse último áudio aqui. Ei, meu amor, como é que muda de nome? Eu tentei aqui, não descobri, não. Quem fez foi meu irmão. Nossa, ele não sabe... Ah, eu já estava à espera. Eu já estava à espera que não conseguisse mudar o nome. Vai mudar de nome, mas eu vou ensinar para ele. Vou te ensinar, Robério. É só você clicar aqui e procurar onde muda. E muda para Carlos. Senão, não falo mais com você, Robério. Meu Deus. Espero que o Robério tenha entendido o meu recado. Só vou conversar com ele agora. Se eu for Carlos, ok. Esse aqui foi legal que ele me mandou um oi e perguntou. Você é casada, gatona? Eu falei, sim, eu sou. Esse é meu marido. Achou bonito? Só perguntei porque no seu perfil está viúvo. É, pois, ele está morto. Não, zoeira, gente. É o Lucas Inutilismo. E o cara me bloqueou. Ele me bloqueou de medo. Teve medo do Lucas Inutilismo, velho. Ele ficou com medo do meu marido. Achou bonito? Esse aqui é o Lúcio Batatinha. Eu tive uma conversa um pouco estranha com ele também. Foi agora há pouco. Ele me falou, oi, você, boa noite. Aí eu falei, e aí, comédia? Aí ele falou, oi, linda. Você, tá? Aí eu falei, você gosta de safadeza, seu putinho? Gosta que eu coloque minha glock na sua cabeça enquanto me come? Gosta de usar algema, seu puto? Aí ele falou, sim, eu gosto, uai. É, nossa, coitado. Ela está se sentindo um bocado, eita, calma. Deixa eu comer seu cozinho com os meus dedinhos, seu safado. E aí ele falou, vai para o inferno, desgraçado. Eu sou homem, caral. Eu sou homem. Eu sou homem. Lúcio, desculpa. Você me magoou. Você, mulher, homem. Sou mulher burro. Eu só queria botar meu dedinho no seu cu. Você ia gostar, Lúcio. Mas tudo bem se não quer. Goto, mulher, viu? Não entendi, Lúcio. Gosto de mulher. Acho que é isso que ele estava a tentar dizer. Manda áudio. Não consigo entender o que você escreve. Aqui eu queria arrancar um áudio do Lúcio, porque é sempre produtivo arrancar áudio desses caras. Por que você falou isto comigo, cara? Me desculpa, eu não falo mais isso. Quer comer minha bucetinha? Sim, eu quero. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a bucetinha? Cadê a bucetinha? Não consigo entender você. Me manda áudio. Meu Deus, eu escrevo muito mal, velho. Nossa senhora. Fala. E aí ele mandou um áudio muito inaudível, que não dá pra entender o que ele diz, só dá pra entender que tem um pornô de fundo. E aí eu falei, não consegui ouvir o que você falou, Lúcio. E aí ele mandou esse áudio aqui que eu não ouvi ainda. Oi, olá, boa noite. Nossa senhora, mano. Oi, olá, boa noite. Esse cara tá internado em estado vegetativo. Olha isso. Tô conversando com um vegetal. Tchau, Lúcio. Não quero mais falar com você. Que pesca que nada. Vou beijar na boca. Esse aqui é o Moisés, Moisés. Ele me chamou no chat dizendo, linda, gata, boa noite. Aí eu falei, não está muito boa a minha noite. E aí ele respondeu, sério? Posso saber por quê, gata? Se quiser pode desabafar. Meu marido morreu ontem. Ele tá estendendo a mão a amiga dele pra uma mulher triste. E aí eu falei, meu marido morreu ontem num acidente na caixa d'água. Aí ele falou, meu Deus. Nossa, Jesus. Meus sinceros sentimentos. Aí eu falei, você me acha bonita? E ele falou, claro que sim. Muito. Olá. Aí eu falei, olá, do nada. Você me comeria? Aí ele, com certeza. Bem gostoso. Quero comer você. Nossa. O marido morreu ontem, velho. Eu acho que ele esqueceu aqui que o meu marido acabou de morrer na caixa d'água. Aí eu falei, você quer vir aqui em casa me comer essa semana? Quero muito comer sua bunda. Chupar você toda. Meu pau é grande e grosso. Quer ver? Tá bem duro. Realmente esqueceu que o meu marido morreu na caixa d'água. Você vai vir algum dia aqui em casa me comer o cozinho? Delícia. Quando quiser, pegar você de quatro, chapar sua bunda. Aí eu falei, você me ajuda a esconder o corpo do meu marido que tá embaixo da caixa d'água? E ele falou, goza na minha boca. Nossa, ele ignorou. Ele ignorou completamente. Como assim, velho? Como é que é possível? Eu esqueci disso. Eu acho que o Moisés não vai me responder mais. É. Por esse pedido estranho. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha se divertido. Faça um comentário legal. Seja bem-vindo ao canal. Se inscreva. E não mande foto do seu pau pras pessoas sem que elas peçam. Você pode estar atrapalhando vídeos no YouTube delas. Até mais. Exatamente, velho. Pode estar atrapalhando o vídeo do Orochi. É isso, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mano, eu amei este vídeo. Sério, não sei se vai ser monetizado o vídeo do Orochi. Realmente tá bem pesado. Mas eu acho que ele censurou tudo direitinho. Portanto, acho que tá um bom vídeo. Acho que tá um dos melhores dos últimos tempos. Sério. Ele e o dos Buffs Regulares também. Este vídeo e o do Buffs Regulares provavelmente são os melhores das últimas semanas. Sério, eu gostei muito deste vídeo do Orochi. A mostrar o seu lado mais doentio, provavelmente. Que é fingir que é uma mulher viúva no Facebook. Meu Deus do céu. É isso, gente. Se vocês quiserem que eu reaja mais vídeos do Orochi, é só dizerem aí embaixo. Mais vídeos de outro youtuber, é só dizerem aí embaixo. Digam o que quiserem aí embaixo. Já sabem como é que é vídeo original na descrição? Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.